e aí é por isso que eu falo que é muito importante você saber fazer local que aprendendo local é o processo de devolução mesmo você consegue utilizar as ferramentas o inspo você usa ele no ambiente local um prime se e também ambiente em cloud então as ferramentas de devops são as mesmas o docker tem muita empresa que usa o docker local é um prime se e a gente na cloud utiliza bastante o dock então por isso que eu falo aprendi de local utilizar as ferramentas de devops porque quando você for para cloud é as ferramentas são as mesmas então pessoal até mesmo ah eu tô no ambiente eu não trabalho com cloud né então mas se você conseguir utilizar o inspo é uma simples empresa colocar o docker é você já pode falar que você tem experiência em devops não precisa esperar você é conseguir uma oportunidade em cloud para falar que você trabalha com devops não você tá um ambiente realmente é um prime sim mas é já utilizou inspo docker o vanguard que são ferramentas de infraestrutura como código isso já é válido como conhecimento e experiência em devops que devops nada mais é uma forma de você gerenciar sua cloud com os processos automação mais segurança então é aprende o inspo aprende o vanguard no início que isso vai abrir portas para você ok então aqui finalizou